Bem-vindos ao Marginal do Précio Especial e no programa de hoje, para aproveitar a Marvel experimentando formatos, ou a Disney experimentando formatos lá no MCU, com o lançamento do Lobisomem, Werewolf by Night, eu trouxe Lobisomem Ataca, da coleção Marvel Terror, que infelizmente teve só uma edição. A coleção, essas coleções Marvel, elas tinham sido lançadas lá para 2014 e até 2016, 2017, tinha uma proposta interessante de trazer as primeiras histórias lá da década de 60, década de 70, de vários personagens. Eu acho que os personagens clássicos, que foram histórias pensadas de X-Men, Vingadores, Quarteto Fantástico, Demolidor, teve de tudo, ela funcionava para apresentação, para quem não conhecia os personagens, mas eram histórias muito saltadas. Quando eles mudaram o formato, mudaram pelo menos as histórias que eles iam pegar, ficou mais interessante. A coleção Marvel Terror foi isso, e teve com o Wolverine também, infelizmente nenhuma foi levada até o final. Mas enfim, a Marvel Terror, a gente teve tanto o Motoqueiro Fantasma, quanto o Lobisomem como uma edição, e o Drácula, que foram oito edições, e ainda assim não foi até o final. Drácula teve 60, 70 histórias sendo publicadas lá nos Estados Unidos, aqui foi mais ou menos até as 50. Lobisomem é uma readaptação do personagem clássico, do horror mundial. A gente tem um lobisomem em cada cultura, diferentes culturas, a gente tem diferentes lobisomens, mas essencialmente é a licantropia, um homem, um ser humano, que se transforma num lobo, ou num humanoide lopino que sai matando todo mundo. A história mais clássica é que ele se transforma na lua cheia. E aqui a gente vai acompanhar um personagem que seria esse Jack Russell, que recebeu uma maldição do pai, na verdade o pai era um lobisomem, e quando o Jack Russell fez 18 anos, ele começava a se transformar em lobisomem, sempre quando aparecia a lua cheia. E essas histórias que a gente tem aqui, que é a Marvel Spotlight 2 a 4 e a Werewolf by Night 1 a 4, a gente tem a origem desse personagem, tentando descobrir quem que ele é, porque que ele se transforma no lobisomem e tal. E no meio disso tem inclusive a origem do tomo negro, o Darkhold, que depois vai ser bastante trabalhado, bem, mais recentemente vai ser bastante trabalhado na série Agentes da S.H.I.E.L.D. e agora no próprio universo cinematográfico da Marvel, com o Doutor Estranho, no multiverso da loucura, a Fendiceira Escarlate e tal. Isso de tudo aqui na Marvel Spotlight número 4, inclusive. Enfim, esse aqui é um sobrevoo, só para falar um pouco sobre o personagem, e que tem uma iniciativa interessante. O Werewolf by Night, ele é inicialmente uma história, uma pequena historinha publicada na Marvel Tales 116 em junho de 53, a época, uma das épocas douradas do horror. Na verdade, nos anos 50 a gente tem muitas revistas de horror sendo publicadas nos Estados Unidos, fazendo bastante sucesso, mas eram muito violentas, e é bem o momento onde surge aquele selo, o Comic Code Authority, que vai regular as revistas em quadrinhos, vai falar que elas são muito violentas, vai falar que está influenciando as crianças, isso vai se tornar quase que uma regra não oficial, nunca foi um selo obrigatório, vindo do governo dos Estados Unidos, impondo que isso acontecesse, mas existia todo um pânico cultural que se criou em torno dessas violências, e aí várias revistas foram canceladas, inclusive várias de terror. Nos anos 70, esse selo de aprovação que foi criado para mostrar que as crianças podem consumir essas revistas, ele começa a enfraquecer e outros títulos de horror voltam a aparecer nas bancas de jornal. O Lobisomem é uma delas, o outro, como eu disse, do Drácula, vários personagens são criados, tanto o Homem Coisa quanto o Pônstro do Pântano, já para, se não me engano, foi em 77 ou 78, mas os anos 70 tem esse revival do horror, a Marvel tenta trazer de volta o horror para as suas páginas, e o Lobisomem é uma delas, recuperando, inclusive, o próprio nome dessa história que ficou esquecida numa revista de 1953. O personagem Lobisomem, então, ele é ressuscitado nessa Marvel Spotlight, num arco entre as edições 2 e 4, o Marvel Spotlight servia quase como um balão de ensaio para tentar testar novos personagens. O primeiro, o primeiro volume é de um Wester, é o Lobo Vermelho, que, na verdade, é um indígena, mas aí a gente tem, das edições 2 a 4, o Lobisomem, que depois vai ganhar a série Werewolf by Night mesmo, a série mensal dele, que vai durar de 72 a 77, em 43 edições, inclusive a edição número 32, tem a primeira aparição do Cavaleiro da Lua como um inimigo, não vou dizer um vilão, mas um inimigo do Lobisomem. E depois da edição 4, a gente tem o Motoqueiro Fantasma sendo criado na Marvel Spotlight, o Filho de Satã sendo criado na Marvel Spotlight, e depois lá para os números 24, depois do número 24, a revista, ela toma outros direcionamentos com uma história fechada. A Mulher-Aranha, por exemplo, surge nesse título também. Mas nesses anos 70, nessa criação, nessa recriação dos monstros para participar do universo Marvel, a gente vai acompanhar justamente o Lobisomem, que é uma criação do Gary Conway. Ele tem uma participação do Roy Thomas, pelo menos como editor original, que vai sugerir a recriação desse personagem. E o personagem, e o Lobisomem, foi publicado aqui no Brasil, os primeiros 30 números, quer dizer, grande parte da série original, entre 77 e 78, pela editora Block, até essa recuperação da Panini. Então, bem, o personagem tem poucas edições, ele foi revisitado várias vezes, vez ou outra, o Lobisomem aparece em outras interpretações, mas a edição original, ou a série principal, a série inicial dele, foi quase toda publicada aqui no Brasil, porém, uma vez só, nos anos 70, pela editora Block. Enfim, o Lobisomem é um personagem que no fim continua sendo de terceiro escalão, terceiro, quarto escalão. Ele foi ressuscitado agora, recentemente, por um média-metragem que saiu no Disney Plus, que eu sou um ponto completamente fora da curva, pelo que eu li dos comentários, tanto de espectadores, quanto de críticos, gostaram muito dessa média-metragem. Eu cheguei a comentar lá no arroba prestogaudio, no Instagram, que eu falo sobre filmes e séries, mas eu não gostei. Eu achei bastante interessante a estética que vai beber, vai referenciar os anos 30, os anos 40, o cinema clássico de horror da década de 30 e década de 40, inclusive o próprio Lobisomem, que tem esse formato mais humanoide, como se fosse uma pessoa fantasiada. Toda a estética branca e preto, toda a própria interpretação mais salientada, que a gente vai ver no episódio, remetendo aos anos 30, aos anos 40. Tem até umas jogadas de câmera bastante interessantes, que vai lembrar o expressionismo alemão. Mas a história... Puts, na história foi uma decepção completa, ela é muito... Ainda é muito Marvel. Eu estava esperando uma coisa mais voltada para o horror, mais... mais solta mesmo, não necessariamente mais séria, mas pelo menos mais centrada no horror, até porque foi lançado em outubro, nessa comemoração de Dia das Bruxas, Halloween, mas continua sendo. É uma história padrão da Marvel, com várias piadinhas, com a Elsa Bloodstone, que é até uma personagem interessante, mas que não funcionou. Parece que a estética escolhida, que é muito legal, ela não cola com a narrativa, que é uma narrativa banal, que a Marvel faz em todos os filmes dela, né? Toda aquela crítica que se faz da Marvel ser repetitiva, ela continuou sendo só pintor de branco e preto. Esse na série. Quando a gente vai para os quadrinhos, os quadrinhos, eles têm um teor mais gótico na sua construção. Aqui existe uma violência, não só gráfica, mas uma dramaticidade, um peso dramático maior, que não tem na série, naquele episódio, naquele média-metragem que foi para o Disney+. Apesar disso, apesar dessas diferenças, como eu disse, eu não gostei também desse quadrinho. Eu acho que existe um exagero verborrágico, uma dramaticidade fora de tom também. O Gary Conway, ele tenta remeter, fazer esse, trazer essa escrita mais gótica, né? Para fazer referência e tal, blá, blá, blá. Mas não pega, ela é lenta, ela não leva de nada a lugar nenhum. E além de tudo, a gente tem um lobisomem, que ele parece ser um grande monstro que se transforma e vai bater em todo mundo, mas ele só apanha. Nossa, cara, eu nunca vi um personagem apanhar tanto na história. Nem o Homem-Aranha apanha tanto. São 160 páginas onde ele simplesmente apanha de todo mundo que aparece pela frente. E, poxa, seria o lobisomem. É meio que a Marvel colocando essa criatura fantástica, né? Tentando entrar nessa linha de horror, mas ainda com medo e as mortes que ocorrem, elas ocorrem meio que sem que a gente veja necessariamente o que está acontecendo. Existe todo o cenário de horror sendo criada, a ambientação, mas, de repente, ela é meio que esquecida, abrandada por vários personagens mega fortes que começam a bater no lobisomem. Também, coitado, é um cara... É o Jack, né? Que é o carinha rico que se transforma. Ele tem uma personalidade, o lobisomem tem uma outra personalidade que não é nem tanto assassina. Ele mais fala que ele quer matar, mas o que ele quer mesmo é fugir para a floresta. Enfim, a série me fez tirar essa revista, que é de 2016, foi lançada em setembro de 2016 aqui no Brasil, tirar a revista da pilha de leitura. Ela não teve continuidade, não vendeu bem, e que seria legal se tivesse vendido, se tivesse ido até o final, para colecionadores. Porém, eu não gostei nem da série, nem do quadrinho. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu queria saber se vocês já leram o lobisomem, leram na época da Block, leram essa revista, ou usem cadernados, as revistas americanas que foram lançadas até os retornos que o personagem teve com o passar do tempo. Quero saber de vocês, se vocês gostam ou não. Gostaram da série, daquele episódio, média-metragem, ou não gostaram? A gente conversa nos comentários. Por enquanto, me sigam nas redes sociais, arroba o Presta o Gaudium, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias, com resenhas novas. Tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu, amigos meus, a gente guardo sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas, tem vários convidados, com episódios atemporais, com várias recomendações. Então, bem, procure Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. E o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal. O lobisomem ataque da coleção Marvel Terror, acho que vocês não encontram na Amazon, se encontrava isso em algum marketplace. Mas, se vocês se interessarem, acho que vale a pena pelo menos ver como que é, para conhecer o personagem. Essa coleção, eu acho uma coleção bem interessante, que pelo menos tinha um preço R$ 23,90, com 160 páginas. Óbvio que já faz bastante tempo, a gente teve vários aumentos de preço e tal, mas era um preço interessante para a gente testar e ver se valia a pena conhecer o personagem ou não. Enfim, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos. E aos quadrinhos. Obrigado.